Muito bom, seja bem-vindos a 2Player. Nossa, o que é isso? O que é que aconteceu? Obrigado a louca. É bom ver você de novo AJ! Você está aqui para fazerem o Senhor? Bem longe no seu. Eu acho que sim. Eu tenho uma confesão para fazer a A.J. Eu vejo o mal. Não o mal de outros homens. Isso pode ser lidado com facilmente. Não. É o mal dentro de mim que eu vejo. Você lembra minhas peças? O terrível negócio que eu falo de. Você está falando das diamantes, não é? Sim! E o sangue do lamba desce todas as peças. Mas, para garantir a pura, eu tenho que repetir e fazer um ato de contritação. Há mais dessas peças aqui. E elas devem ser levadas. Começa a encontrar uma peça perdida. Seguirá-lo e ele vai te levar a um vento. Traga-me o que você encontra dentro. E ele chama seus amigos e companheiros juntos. E diz, Rejoice-me! Mas eu tenho encontrado a minha perda. Tudo bem. É um confuso esse cara. Esse cara é muito louco. A Shard Hunts... Uma.. Pequena caçada. Pera ai... Eu vou dar uma avulada aqui. Não foi tão bem assim não, mas do outro lugar. Eu não sei como é que sobe. É uma angueta. Não é uma garota que eu não posso subir a garota. É um porco. Caralho. É um porco. Eu quero te matar. É um porco. 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 É o malandrão então. . 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 Ha, ha, ha! Nossa, explodiu o maluco. Eu não posso matar ele, caralho. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que matar ele Tem que ter coisa nenhuma Tem que ficar... Não! Stop that vehicle! Sai! Sai! Não dá pra ver que enfim... Tive que ir embora Tive que não entendo! Tive que que... Tive que... Tive que... Tive que... Tive que Tive que... Tive que matarão! Tive que... Tive que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LAillance A CIDADE NO BRASIL legen O que é isso? Ele está aqui, e eu estou assistindo. Vamos trazer ele pra cá! O que é isso? 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 Não, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Graças a Deus Pegando diamante de sangue Diamante de sangue Estou caindo Eu estou caindo Esse aqui é um bom Esse aqui é um bom O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não está com essa! O que é isso aqui? Veja ali! Vem! 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 Haha! Vem! 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 Agora estamos pegando 500 agora aqui Tem uma máscara aqui perto Vamos alazar Vem, пишem e найдem Vem! Vem,ience! Vem, deixa! Vem, deixa! Op! Podrem! Sexta! Vai, vem! Vai! O que é isso? E oente, 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 a gente Se estarem no chate do've de volta E aí oi 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 oi